Você não deu valor, perdeu, agora quem não quer sou eu, pedi tudo pra te conquistar. Alô pessoal do Guariba Acontece, primeira matéria do ano, hein? Você pediu e hoje tem um especial com a dupla Zé Lucas e Renan, eles já estão se preparando ali, ó, confere com a gente. Resolvi te esquecer, ei, a rocha, nesse mundo de idas e vindas. Bom pessoal do Guariba Acontece, estamos aqui hoje com a dupla Zé Lucas e Renan, pro especial aqui na Fazenda Santa Cruz. Vamos contar um pouquinho aqui da história deles, o sucesso e os projetos para 2013. Bom dia Zé Lucas. Bom dia Zóio. Tudo jóia? Chique e nerd. Bom dia Renan. Bom demais, graças a Deus, ainda mais com a sua presença. Muito obrigado, Guariba Acontece, que agradece a presença de vocês aqui hoje e ter aceito o nosso convite, hein? Vamos falar de música aqui, quando vocês começaram a tocar, hein, Zé Lucas? Falar é bem difícil, né, que a gente é irmão, se for ver já vem de berço, mas profissionalmente já faz uns três anos que gravou CD e tudo mais. Né, Renan? Ô Renan, e aí, eu tô vendo um instrumento na sua mão aqui, você desde criança já toca a viola aí, aprendeu como? Quando tudo começou? Ah, rapaz, um grande amigo do meu pai, o Carlinhos da Ramazine, ensinou a gente, um pouquinho que a gente sabe, aproveitava em serviço para mandar um abraço. Carlinhos, um abraço. Você faz parte da nossa história, hein? A gente cantava Leandro Leonardo. Nesse tempo de carreira de vocês, desde criança, tem alguma história engraçada que já aconteceu com a dupla Zé Lucas e Renan nos shows da vida aí na região? Tem alguma coisa engraçada? O fato engraçado, assim, no começo da carreira, o meu pai tomava umas cachaça braba aí. Umas brajiguinha. Aí nós ia no bar do João Pimenta, né? Aí, enquanto nós cantávamos umas músicas lá, ele ganhava uma pinga e nós ganhávamos dois canudinhos de leite. Aí nós cantávamos isso daqui lá, ó. Era pequeno era leite ainda, mas depois o leite mudou para cachaça também. Um beijo por beijo, sonho por sonho, 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 carinho por amor, paixão por paixão. Por aí vai. Olha só, hein, o sucesso de Leandro Leonardo. Cantava outras duplas também, só para ganhar o docinho de chocolate. Cantava, cantava Zé Zé de Camargo e Luciano. Outra vez, meu coração te procura. Por aí vai. A gente está fazendo uma festa dia 23 de fevereiro, galera. Todo o pessoal de Guariba, de região aí. Abraçem essa causa aí com a gente, porque a gente não tem empresário, entendeu? E a gente precisa de ajuda de vocês, humildemente. E a gente precisa levantar uma grana aí, né, Zé? Para fazer um trabalho. E a gente precisa muito da prensa de vocês, para a gente conseguir gravar as nossas músicas. E tem várias músicas novas aí, composição minha. Eu vou mostrar um pedacinho de algumas aí. Minha essência, minha base, meu refúgio, minha estrutura. Aqui eu respiro minha paz. Você é meu maior desejo, meu sonho real. Sol que me aquece, chuva que refresca. Pão que me alimenta, som que me desperta. Tudo que eu preciso, tudo que espero. Eu te necessito, te venero. Você não deu valor, perdeu. Agora quem não quer sou eu. Fiz de tudo pra te conquistar. Você só quis me esnovar. Essa música, a Luciana Vidoretto, que pediu também, essa não deu valor, perdeu, que é a composição do Renan. Abraço, Luciana Vidoretto. Aí tem mais música que o pessoal tá pedindo aqui, ó. Tem a Daiane Mariotto, que pediu uma do Jorge Matheus. O que que tem? O que que tem? E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você. Nós livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas. E a lua tá cheia, refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu sei o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando. E cada semana que vem, deixa o povo falar o que é que tem. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer... Aí, tem mais música que o pessoal pediu lá pela rede social, né. Tem a Mariana Oliveira, acabou de... A Daiane Mariotto, né, pediu o Jorge Matheus. O que que tem? Também tem a Mariana Oliveira pedindo Você Mudou com Cristiano Araújo. Deixa essa linha daí. Te falei, mas você não me ouviu, quis viver uma ilusão. Um vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração. Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Bom, e vamos de mais música aqui, ó. Tem mais pedido pessoal, não somente de Guariba, também de toda a região. Pedindo música aí pra dupla Zé Lucas e Renan. Tem a Janaína de lá do Quintino 2, da cidade de Ribeirão Preto. Tá pedindo mais uma do Jorge Matheus, que é um sucesso também em todas as rádios. Duas metades. Essa música é linda, hein? Abraço pessoal de Ribeirão aí, Janaína, pra você. Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for pra esse meu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O pessoal de Jabuticabau que disse que foi num barzinho lá Num barzinho da cidade de Jabuticabau e acompanhou a dupla Falou com a gente ontem pela rede social Que vocês cantam muito bem, milionários é rico O pessoal de Jabuticabau também tá pedindo uma moda aí pra vocês Vamos fazer Hoje em dia a música sertaneja Tá meio atrapalhada Essa música fala tudo Ai que vontade de ouvir de novo Moda sertaneja que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Ficou na saudade e não existe mais Me dói saber que alguns artistas Que alcançaram sucesso na vida Usaram tanto sertão como história Hoje na memória ficou esquecida Ai que vontade de ouvir agora O som da viola num fagode pão Lindas guarânias que a gente arrepia O som da magia do acordeão Cadê o tal cantador de verdade Com simplicidade, alma e coração Apaixonado pela natureza Cantava as belezas desse meu sertão Imagina você aí de casa como é que tá arrepiado Porque você não sabe qual é a sensação Tá de perto aqui, olha aqui Bruno Tô arrepiado cara Olha as vozes dos meninos aqui ó Vamos de mais música O pessoal também de Mutuca pediu música aqui pra dupla Zé Lucas e Renan Não Tô Valendo Nada Que é do João Neto Federico A Débora da cidade de Mutuca Vamos cantar? Vamos lá, vamos fazer um pedacinho Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, com a minha carne é fraca nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Agora tem uma composição do Renan aqui que vai rolar no show no dia 23 lá na Chacra Santa Madalena No dia 23 de fevereiro você não pode perder esse grande show que é de Zé Lucas e Renan E mais aí a presença das duplas Murilo e Felipe, também vai ter o DJ Zoinho animando pra você, né? Tem o valor do ingresso já, Renan? Ó, o primeiro lote é 10 feminino, 15 masculino Bom pessoal, vamos de mais música aqui com Zé Lucas e Renan Que vai estar presente no show lá dia 23 com essa música nova Composição do Renan, é uma rocha, Renan? Isso, é uma rocha aí, meio misturada aí Estilo novo, chama Mexe o Bumbum Essa é pra toda manhã anda requebrar aí, né? Que jeito que é, que jeito que é aí? Olha o Renan O Zé Lucas, aí Que homem duro, deixa aqui Manda aí, manda aí Alô galera, preste atenção Que o velho cadinha não chega para o Moçagão A dança envolvente, a rocha com a gente Então preste atenção que vamos te ensinar Mexe o bumbum pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Ai, é bom demais Mexe o bumbum pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Esse arrocha é bom demais Bom pessoal, vamos ficando por aqui Essa é a última música de Zé Lucas e Renan Pra você aí de casa que conferiu esse vídeo O primeiro especial com essa dupla maravilhosa Que é da cidade de Guariba A última música pra vocês Acorda pra Vida Acorda pra Vida Tem um dia lá fora Um sol te esperando Pra ser feliz Não tem hora A cara amarrada Troca por um sorriso Que guerra que nada É de amor que eu preciso Se a gente pensar Tudo é lindo assim Será, será Que o mundo inteiro está sorrindo Então estará Pois Deus lhe disse Está pedindo pra gente cantar Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte Só uma se traz Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você Bom pessoal Vocês viram aí Obrigado a todos Essa dupla simpática Zé Lucas e Renan O agradecimento aqui Da Leca Beleireira Da nossa amiga Alessandra Schmitt E também do nosso amigo Ricardo Bueno De lá do Fogão de Leia Que eu convido os meninos agora Pra almoçar junto com a gente Lá um almocinho Que o Ricardo convidou a gente Vamos pra lá Zé Lucas? Simbora Vamos Renan? Comer com nós mesmo Um abraço pessoal Muito obrigado Muito obrigado de coração Guariba Acontece Nosso encontro é aqui Um abraço pessoal Um abraço pessoal